No Tag de Volta e Galera, o Grêmio tem dois reforços novos anunciados oficialmente, tá bom? Já tá no site do Grêmio. Hoje na live mais cedo eu falei, marketing do Grêmio, comunicação, anunciem hoje, aproveitem, aproveitem que o Grêmio se classificou na Copa do Brasil, dito e feito, aconteceu. Rapaziada, antes de eu falar dos dois reforços, quem são eles, se são bons ou não, aqui ó, na tela tem a ntgimports.com.br, gurizada, compra tua camisa por lá, tu não vai te arrepender, qualidade demais na camisa, frete grátis pra todo o Brasil, preço muito justo e além de um preço justo, bem bacana, além disso tudo, tem o cupom NOTEG, tu ganha 10% de desconto na sua compra. Ah, NOTEG, mas eu queria mais. Beleza, coloca 3 camisas no seu carrinho de compras e adiciona o cupom COMPRE2LEVE3. Tu vai pagar apenas o valor de duas camisas e vai levar a terceira de graça. Exatamente isso, comprovado, confiável, link na descrição ou no comentário fixado ou tu pode acessar colocando a câmera do seu celular aqui neste QR Code. Beleza, rapaziada? Vamos lá então falar sobre esses reforços, né? O Grêmio contratou dois reforços, anunciou, né? Tinha contratado e agora anunciou. O primeiro deles é o jovem de 20 anos, Miguel Monsalve, que eu já vinha trazendo aqui no canal pra vocês. Inclusive, rapaziada, eu vou abrir o site do Grêmio, o site oficial do Grêmio, porque sabe como é, né? Tem muita gente que ainda não acredita, né? Em algumas informações que eu trago aqui, então eu já vou trazer logo o site do Grêmio, o site oficial do nosso Imortal Tricolor. Fechou? Tá aí o site do nosso Imortal. Meia-colombiano Miguel Monsalve. É mais um reforço tricolor. Jovem de 20 anos, é destaque na seleção de base da Colômbia. Na manhã deste domingo, o Grêmio chegou a um acordo para a contratação do meia-colombiano Miguel Monsalve. Atleta de 20 anos, que atuava pelo Independente Medellín, vinha sendo monitorado pelo Tricolor desde o Mundial Sub-20. O meia realizará os exames médicos e assinará seu vínculo com o Tricolor até o final de 2028, 4 anos de contrato. Miguel Monsalve iniciou sua trajetória profissional na base do Independente Medellín, na categoria de base do Sub-20. Chegou ao time principal em 2022 e na temporada atual, com grande destaque na Copa Sul-Americana, foi capitão do time com forte liderança entre os companheiros. Em um movimento de análise de mercado realizado pelo Grêmio, a descoberta deste atleta demonstra uma antecipação ao mercado com a contratação de um jogador jovem com passagem pela seleção de base do seu país. Miguel Monsalve representou a Colômbia em competições sul-americanas e no Mundial da categoria em 2023. Então, está chegando aí o meia-miguel Monsalve. Para quem quiser ver mais lances sobre dele, como ele joga, tem o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui. Posso deixar também no final aqui desse vídeo. Eu vou deixar dois vídeos dos dois reforços que foram anunciados. Do Miguel Monsalve, que é um meia que vai vir para ser o reserva imediato do Cristaldo. E o outro, que também eu já tenho vídeo aqui no canal, que é ele. Alexander Aravena, chileno, que também assinou o contrato até o final de 2028. É mais um reforço do Grêmio. O Grêmio anuncia também que chegou a um acordo com a Universidade Católica para a contratação do atacante chileno Alexander Aravena. O clube acertou um vínculo definitivo com o jogador que, após a realização dos exames, assinará o contrato até o final de 2028. Alexander Aravena Guzmán iniciou sua trajetória profissional na base da Universidade Católica e teve uma passagem por empréstimo no Nublense. Nas últimas temporadas, se estabeleceu como um jogador importante da Universidade Católica, atuando como um atacante pelos lados, com boa capacidade de conclusão, aliada a características de potência e velocidade. A contratação de Alexander Aravena concretiza um movimento de análise de mercado realizado pelo Grêmio, que agrega um atleta jovem com passagem pelas seleções de base e equipe principal do Chile. O Aravena esteve presente no pré-olímpico da Comebol e também fez parte das convocações chilenas nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E é considerado o melhor jogador do campeonato chileno. Também o Grêmio não colocou aqui nesse anúncio, no site, mas ele foi considerado no passado o melhor jogador de lá. Então é um jogador que, olha, vai fazer Soteudo e Pavon jogarem mais bola ainda porque ele está chegando para assumir uma titularidade aqui no Grêmio. Vou deixar então os vídeos dos dois jogadores, dos dois reforços do Grêmio aqui do lado para vocês clicarem e assistirem os lances de cada um deles, beleza? E não esquece de dar uma passadinha na loja ntgimportes.com.br que tu não vai te arrepender. Qualidade, preço justo e frete grátis para todo o Brasil e mais os cupons que tem aqui na descrição e no comentário. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!